O que modifica o beat é o Manoloche, é o Magnife Eita, é a metralha dos boys, só mandelão Só prava Só puxão de cabelo e tá pão na bunda Só puxão de cabelo e tá pão na pão na bunda Emporre, 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 emporre Emporre, 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 emporre E só fique do mano loja, mano loja FicaJ FicaJ O que modifica o beat É o Manolot É o Magnífico É o titio Manolot É só BRÁBA Só puxando de cabelo E tá pão na bunda Só puxando de cabelo E tá pão na bunda Esse é o pique do Manoloche Manoloche Viaja na aventura Esse é o pique do Renan Assim, viaja na loucura Fica de quatro, moleque Empurre, empurre, empurre Olha esse pique Esse é o pique do Manoloche Manoloche Fica de quatro Fica de quatro, do Padre Fica de quatro Fica de quatro Poe, poe, poe Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro Obrigado.